Fala galera, e hoje está começando mais um Brown Rallando. A gente tinha falado que a gente ia jogar com outros personagens, porém hoje vai ser diferente. A gente vai entrar numa sala online. E a gente vai jogar em dupla. Então vai ser Natan e eu versus pessoas aleatórias. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Bora Natan, põe aí. Modo livre. Dois versus dois. Dois versus dois ou um versus um. Modo livre é nós dois, eu posso bater na mãe. O modo livre é todo mundo contra todo mundo. Mas a gente vai jogar desse daqui, por causa que aí a gente não pode se bater. Não, esse daqui a gente só mata os adversários. Os inimigos. A gente é uma dupla. Então bora. Eu vou ir com a que eu gosto. Eu vou com a. Eu não entrei ainda, achei. Eu vou ir com a fight. E o nosso time vai ser laranja. Porque eu gosto dela. Eu não tenho laranja, jovem. Tem que ser o azul. Na verdade você tem laranja assim. Eu tenho. É só colocar que você vira laranja. Ah é? Então é isso. Nosso time vai ser o laranja. Vamos ver o que vai entrar pra nós. Time aleatório. Isso aqui ainda não é nosso time. A gente ainda pode se bater. E eu quero bater na mãe. Oxe. Então a gente vai ser contra o Mirage e o Té. Então nós somos os laranjas. Nós somos os laranjas. E vocês tem que torcer por nós, por favor. Obrigada. 3, 2, 1. Crawl. Que isso? Descobri coisa ruim. Descobri coisa nova. Coisa nova? Sim. Ai meu Deus. Eu só tô apoiando. Eu nem peguei uma arma ainda. Eles não tô nem aí. Ninguém tem medo. Ou não. Eu tô achando que eu só vou morrer. Toma. Viram que já tá difícil isso aqui. Ai gente. Eita. Meu Deus. Nossa. Vou usar o Oriana. Onde eu tô? Onde eu tô? Você tá morrendo. Eu tô morrendo. Já fui. Já fui com Deus. Eles são muito apelões. E eu ainda não morri nenhuma vez. Eu ainda nem consegui me encontrar nesse jogo. Você é bruxinha. Eu sei que eu sou bruxinha, mas tá complicado aqui. Ai gente. Para de me bater. Não existia. Caíram. 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 Um caiu. Falta outro. Eu preciso da outra. Da outra. Filha da mãe. Ele pegou a arma. O ruim de jogar desse jeito que fica uma loucura. Todo mundo. Todo mundo. Olha. Vai. Toma. Eu tô confuso. Cadê minha arma? O legal desse é que eu não consigo bater no Natan. E ela não consegue bater em mim. Porque nós somos um time, né? E times não se batem. Talvez. Não sei como é que é seu time. Eu não tô nem vendo eles. Eu não tô nem vendo eles. Não. Não. Azul é uma cor muito difícil de pegar. Joguei um para cima ali. Opa. 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 Esse jogo aqui quando é muita gente. É que o... Fica uma loucura. Tá todo mundo dois. Tá todo mundo dois. Mas eu tô morrendo. E o anjinho ali que tem perna azia no ar. Ai. Me explodiu. Me explodiu. Não vou cair. Não vou cair. Não vou cair. Gente. Só tô com um Natan. Me ajuda. Eles são muito fortes. Eu também tô com um. Calma. Eu não gosto desse aqui. Ah. Droga. Vamos morrer. Não sei. Eles são muito rápidos. Assim ó. Eles são assim ó. Ai. Assim. Assim. Matei mais um. Essa aí é a mais difícil de matar. Tem que focar nela. Eu também. Ou você foca num anjinho ou foca nessa. Eu não tô vendo nada. Eu vou matar tudo. Mata todo mundo. Por nós. Até você. Vai. Vai. Não. Eu podia ter eliminado. Ai. Me explodiu. Eu estou eliminado para sempre. Não acredito. E eu era o melhor. Ai não. Não. Entre nós dois eu era o melhor. Vai ser duas lutas agora. Joguei um embora. Mas ela ainda tá viva. Ai. Ai. Ah. Me explodiram. Me explodiram. Não. Ah. Explodiu. Ah. Preciso de uma arma. Preciso de uma arma. Preciso de uma arma. Reação de milhões. Não. Não. Ai. Galera. Não foi dessa vez. Nós morremos. Aplaudimos o adversário. E é isso que acontece quando joga o like. A gente pega umas pessoas boas. Não é mesmo? Mas é isso aí. É. Deixa seu like. Para essa batalha triste e cruel. Se inscreve no canal. E espera o próximo vídeo. Que eu vou detonar o Natão. Falou galera. Tchau. Tchau.